O zack é tranquilão né, queria ter essa tranquilidade, velho Me escuta velho, por favor, me escuta Eu não preciso ter essa correria pra ganhar a porra do jogo, velho Que isso, velho, tá da 5x3, velho Não precisa correr, mano, nós só precisamos executar bonitinho, porra Me escuta, caralho Me escuta, mano Eu tô falando, caralho Então inspira, cara Vai dar padrão Não tô juntado não, faz a padrão, mano Quando a gente pegar vantagem, vamos juntar todo mundo e vamos executar, velho Que correria é essa? Bora, 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 relaxa, vai, caralho Aí, tá aí É tenso, velho, é tenso, é tenso É a vontade de ganhar, velho Sometimes the changes that we so badly long for Disappoint us It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases Familiar classic games A generous bonus system for leveling up Thank you Epic case battles A trusted trading platform Counter-terrorists win Tem emoção ali, né? Do jeito que o jogo tava quente Eu vou ficar feliz de ficar perdendo o round? Eu não vou ficar feliz não Eu tenho que ficar fruto Eu tenho muita palada nas costas Eu aguento muita porra calada E tem uma hora que não vai Não, aí não, porra Aí não, porra Mas, cara, serviu a mensagem Serviu pros dois outros Pra Anuque e pra Mireje, porra A gente tá querendo ganhar A gente tá com garra, mano Tem que ter ódio Tem que ter ódio dos caras também Tá jogando Não pode ficar, tipo Tem que resetar rápido Foi o que a gente fez A gente precisa resetar rápido Naquele momento ali Quando eu falei O Vinão tava até Calma, jacaré Não sei o que O que que tá acontecendo? Aí eu Não, Vinão Nós tinha que ter feito isso Fica aquilo Para de, mano 5x3 Vai pro lado Mas por que que você não falou Não sei o que O Vinão é muito safe, tá ligado? Ele mandou um respira Respira, jacaré Tá doido, jacaré E o cabelo já tava aqui, já Eu só queria aquele Saco de pancada Pra dar um soco Só pra desestressar, tá ligado? Vai tá tranquilo, pô Olha lá Eu abro o X Tá os newballs do X Depois de uma tiltada Desce no meio do mapa É bem provável que a Imperial Tome uma pirocada agora na Mirage Caramba, velho É uma questão geracional mesmo, velho Essa rapaziada de hoje em dia Não sabe o que é esporte Não sabe o que é competir Não sabe o que é fazer parte de um time Não sabe o que é estar sob pressão É inacreditável, velho Ó, a Fúria tá de TR Forçadinho da Fúria Flashzinha por trás da Molotov Toma essa voadora Toma, varado O Fallen salvou o Cacerato Ele nem sabe Pega ele, pega ele Pega ele Que loucura O Fallen varou o peru Aqui por um segundo, velho Eu achei que você que tinha trazido essa música Não, essa música é uma música, cara Feita aí pelo... Diogo Serra, se eu não me engano, velho Muito gode, velho Uma música feita ali Como é que é? É, Imperial Você tem que errar por querer um pouquinho do canto Por isso que é bom pra qualquer pessoa Porque você pode errar Você não precisa ser afinado Você pode falar Imperial Imperial Traz esse major pra nós Imperial Imperial Traz esse major pra nós E aí Gode, velho Beleza Beleza Cara, porque eu não lembrava Mas em algum momento O Kajan Falou que há seus newb Não sei o que Em alguma partida E eu nunca tinha visto O pessoal da The Mongols Postar muita coisa Nem nada E agora eles estão Meio que postando Marcando Kajan A gente quer dizer Que tá muito legal Aqui em Copenhague A comida é boa Porque agora Eles estão na segunda fase Do major Na casa do Kajan E ele não tá Eu não sei É isso Usei certo a palavra Acho que é isso, né Mas é o jogador Ou é O social media É no geral, Tigrão É no geral, velho Leads, Tecno Olha que beleza Olha que beleza Vamos lá, porra Vai ser no coração, velho O que a gente tem que acreditar Aqui é o coração É o que eu falei, velho É uma aprovação É uma aprovação Ah, puta Que pariu Puta Que pariu Mas eles são construídos O mazinho é construído diferente Tá melado Tá meladinho Deu bracinho Parado O rei fica parado Tem muita noção Que é o Enix Meu Deus Deu double Double Decente 1x2 Vem decente Ai, ai, ai Cabecinha 1x1 1x1 Ele sabe onde está a gal Ai, ai Tá pulando Tá igual o doido Decente saiu Noção Mocou no smoke Deu a voltinha Ele clicou Fake the fuse Calma O decente sabe Correu Bracinho Ai, ai, ai Bracinho de novo Não sei mais Perdeu Ganhou Perdeu Velho Vamp Perdeu Velho Vamp É 12x11 Ai, ai, ai Velho Bora, bora Ganhou 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 Ele explodiu Ele explodiu Ele ganhou Não Ele ganhou Porra Caraca Vamos Porra Mira Tô matando Tipo 7 mil Botes 8 mil Botes Tipo Durante a noite E antes da partida Aí na Aquecimento Caraca Garoto Isso realmente Tipo Nunca fui acostumado A treinar Caraca Garoto 8 mil Antes de dormir Agora eu tô dando essa Sempre no treino De mira Que pô Eu tô sentindo muito Melhora muito boa É um bom sucesso Se eu colocasse Uma meta De matar 8 mil Botes Antes de dormir Eu ia ficar 6 dias Acordado Cara E eu entendo Tigrão Eu entendo Essa parada Você olha esse 12x9 E você fala assim Velho A The Mongols Roubou Tá roubando Esse mapa da gente Tá ligado Porque é 12x9 Com nós É Chutando a bola Na trave O goleiro dos caras Pegando tudo O nosso atacante Errando o gol Debaixo da trave Mas uma hora Isso não é mais azar Velho Isso é só ruindade Se o atacante Fosse bom Não era a bola Na trave Não era gol Errado Debaixo da linha E por aí vai Velho Vai Não deu Não deu Não deu Agora não deu Apocão É Não deu Meu Gaules Ué Ué Vai se ferrar Você tá me trolando Velho Você riu Cara Você acha que isso aqui É engraçado Foi mal Cara Eu tava pronto Pra dar um gritaço Deu Vai se ferrar Gaules Por que que você odeia A gente Apocão Vamos Beleza Caramba Você veio Que nem um tubarão Na água Valeu É o que é Tubarão não faz O tubarão Apocão Presente Que não dá Pra estar Esse barulho Na água Né Caramba Então Mas se fosse fora Da água Seria esse É É É É É É É É